Som de baião, teremos Bárbara Perboni e Derek Salles. Preparados e concentrados, a hora é agora! Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já dancei, balancei, chamei o samba, xerém Mas o baião tem o quê? Que outras danças não tem E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação Vou dançar cantando o baião Música Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, vem juntar o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já tantei no Pará, toquei safon em Belém Cantei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso eu quero afirmar com toda convicção E sou doido pelo baião 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 Bárbara Perboni, aqui com o glorioso Eric Salles.